Fala Folgados, aqui é o Folcom mais um Vamos Jogar Fire Cry 3 e no episódio passado nós pulamos o avião do Willis Wonka Ele foi pra Rússia né, falou, falou Willi Wonka, ele já foi embora faz tempo, mas tudo bem Ele deu uma roupa de esquilo pra gente planar até a ilha do Reut, também usamos o paraquedas e tal Agora nós estamos aqui no bar do Crazy Cock, que significa literalmente galo louco Mas obviamente muita gente falou assim, você falou que era palavrão cara, mas não é, significa galo louco Olha só, ingenuidade sua cara, quando você fala pinto aqui no Brasil, você não está se referindo ao pintinho da galinha A maioria das vezes você está se referindo ao que? Ao seu membro masculino É a mesma coisa nos Estados Unidos, quando alguém fala essa palavra aqui, raramente 1% das vezes estão se referindo ao filhote ou ao galo em si Então na verdade estão se referindo ao membro masculino Novamente, ingenuidade sua, se você acha que o pessoal quando fala essa palavra está se referindo ao galo Só se for ao seu galo, ao galo membro masculino Ah, vamos lá, vamos entrar aqui Olá meu amigo, nós temos que assobiar aqui o hino nacional dos Estados Unidos, né, pra achar a pessoa infiltrada na organização Será que essa mulher? Olá, minha amiga Caramba né, ela está uma bêbada, você é uma bêbada minha amiga, olha só Só faltou um barrigão ali, puxa vida, essa barriga de cerveja Tá, vamos assobiar Ah, eu estou achando que é esse cara, hein Esse aqui que não é, olha só, o cara está com a mão no saco, deitadão na poltrona, caramba Tá, beleza, vamos assobiar então Oi Cerveja? Sim, lógico, manda uma cerveja aí cara Procuro um amigo meu Um soldado chamado Sam Hum Só conheço um Sam Tem sempre uma rodinha de pôcra nos fundos Para soldados do Reut Talvez seja uma boa ideia dar uma passada por lá Beleza cara, valeu meu amigão Era pra eu, não era pra eu cantar o, enfim Não sei agora, caramba isso, tudo bem, vamos seguir então Nos fundos aonde? Ah, tem que conversar com esse cara? E aí meu amigo, beleza? Onde você está indo? Onde você acha? Tira essa mão de mim, seu palhaço Estoura sua cabeça Não perca seu tempo se não tiver dinheiro Isso dá? Ah Beleza, pode jogar Ah Jason, você é uma moça cara Você devia ter dado uma pancada na cabeça desse infeliz cara Enfiasse a sua arma no toba do cara Eu acho que era melhor Olha só que beleza, vamos dar uma averigada Averiguada, não averigada, né? Ah, tem uns números estranhos, tudo bem Quem será que é, hein? Hum, hum, hum Willkommen ao jogo, sangue novo, sente-se Willkommen, se não me engano, é bem-vindo, né? Em alemão? Tá certo? Não sei E essa barba de caminhoneiro aí, meu amigo? Beleza, hein? Que silêncio Ah Eu tenho que jogar de verdade? Carambas Então vai, vamos apostar aí Ah Vamos olhar então aqui as cartas que eu tenho Eu não sei jogar poker, mas tudo bem 5-8, cara Puxa vida Ah Vamos lá Toma Nem sei o que eu fiz, mas tudo bem Vamos continuar Nunca tenho sorte Então eu ganhei Realmente foi sorte, pessoal Porque eu não faço a mínima ideia de como joga poker Ah Tá, mas eu quero Ixi, mas tá ruim, hein Eu tô sentindo que tá ruim A minha carta Ah, lá ele começou a subir Que bom, chata Vou dar o fora Quero que eu continue jogando, Carl? Vamos aumentar a aposta? Não, Sam Era só brincadeira O cara é bravão, hein Beleza Também estou fora Não tem reembolso Beleza, pode pegar o dinheiro, seu palhaço Depois eu volto aqui e dar um tiro na sua cabeça Carambas Eles eram espíritos? Cadê os caras sumiram? Caramba Minha carta Olha isso aqui é droga, hein Aliás Isso daqui deve ser droga também Olha quanto pacote de droga Tá, vamos seguir então O carecão Careca que é o É o agente infiltrado Ah, ah Sabia, palhaço Pra quem você trabalha Calma, garoto Willis Wonka me enviou Como ele está? Ando procurando Aliás, ando preocupado com ele Não tenho notícias dele há anos Ah, ele está bem Ela está bem, acho Foi pra Rússia, cara Foi pra Rússia Los, los Que diabos Significa los É vamos Então tem que falar Vámonos Sigame Meu, os Os caras desaparecem do nada Primeiro Aquele povo que estava na mesa Some E agora o cara some também É todo espírito Puxa vida Olha, eu posso voltar pra jogar poker Interessante Deve ser um jeito fácil De ganhar dinheiro, né Larari Tá, a gente tem que ir pra onde? Vamos dar uma olhada no mapa Tá É naquele Galpão ali Vamos dar uma olhada Nas minhas habilidades também Eu acho que eu posso selecionar, né Caramba Não, detalhe que Dentro do jogo O cara parece um modurão, né Daí você entra aqui Nas opções E dá uma olhada na foto dele Ele parece um mongol Puxa vida Ah Habilidades Será que eu tenho Caramba, eu tenho 7 pontos Puxa vida Então vamos selecionar aqui Qualquer coisa Eu não quero nem saber O que que eu vou selecionar Ah Larari Pode ser isso daqui, cara Ele reduz aí o barulho Quando eu estou andando Ou correndo Beleza Eu acho mais dinheiro Não O que que significa isso daqui Ah tá Não dá pra pegar também Carambas Eu posso arrastar os corpos Depois de eu matá-los Beleza Posso correr E recarregar a arma Ao mesmo tempo Posso recarregar mais rápido Ah Posso trocar Olha só Eu troco de mira Mais rapidamente Também recarrego aí Rifles mais rapidamente Beleza Falta uma Uma habilidade pra pôr Ah Olha só Ganho aí um Um espaço de vida Adicional Agora eu tenho Quanto? Tenho 5 Que beleza Vamos lá Estou muito mais forte agora Daqui a pouco O Jason tá com tatuagem Até na cara Não tem mais espaço No braço Ah Como que eu Ah tá Tem uma Opa Tem uma escada aqui Larari Olá Cadê você careca? Careca onde você está? Opa O que você tá tentando arrombar aí Cara? O que você tá fazendo aí Meu amigo? Você está tentando arrombar Essa porta Ou você tá simplesmente Abrindo-a? O cara rodeado Por todos esses criminosos É um pouco demais É tão fácil Enganá-los Todos acham Que eu sou mal Porque venho da Alemanha Ha Foi promovido Por causa do sotaque Sente-se Então Qual é a missão? Quero matar o Reut Espere Você é Jason Brody? Já Já Você destruiu o Vaz Sim Por que não me disse antes? Precisamos escondê-lo O Reut Vai te expoderir em mil pedaços Isso não será fácil Você se tornou uma vítima do próprio sucesso Hã? Agora os nativos atacam o Reut Ele instaurou defesas? Precisamos sabotar sua organização Ou matá-lo Será inútil Ainda assim o Reut Não conhece o seu rosto? Só sobre Ah Olha só O que você está pensando? Não, não, não O cara está falando alemão Você precisa se alistar Pare, não discuta Esta é uma operação em dupla E preciso de você do lado de dentro Você precisa fazer esse papel Como? Roubaremos o uniforme Os novos recrutas São levados para dentro E enviados para as docas Encontre um recruta Esconda muito bem o corpo E roube suas coisas Depois entre em contato Nessa frequência Beleza Vamos lá então Vamos achar um recruta Matá-lo E depois roubar Os equipamentos A roupa Menos a cueca A cueca eu vou ficar com a minha mesmo Porque pelo amor de Deus Usar a cueca dos outros É coisa nojenta Jason Você chegou na ilha do Reut? Sim Você quase chegou ao fim do caminho A Citra tem certeza De que você se tornará O guerreiro mais poderoso da tribo Todas as tatuagens serão suas Se você sobreviver Eu garanto Eu sabia Jason Para chegar ao centro É necessário deixar tudo da vida passada para trás Apenas a Citra E o caminho devem permanecer Sei o que estou fazendo Boa sorte Então tá Vocês também falaram nos comentários Do vídeo passado pessoal Para eu tomar cuidado com a Citra Sabe que ela vai me trair? Eu duvido muito que ela vai me trair Será? Carambas Apesar que eu estou tão gamado nela Que é difícil Opa Vamos dar uma olhada no mapa então Aonde diabos eu tenho aqui? Larari Aham Olha só Dá para a gente passar Por aquela torre ali né No caminho Então vamos lá Vamos passar Pela torre Cheguei aqui na torre pessoal Mas tem um pessoal me seguindo Carambas Tem uma galera me seguindo na verdade Cadê vocês? Hahaha Palhaço E aí meu amigo Beleza? Morre cretino Tá Agora Cadê a torre? Eu estava por aqui Pera aí Eu não cheguei Ah não Cheguei na torre sim Caramba que susto Hahaha Fou Que isso cara Aham Tá Vamos ver o que tem no corpo do cara Larari Beleza Vamos pegar esse aqui agora também Ah E drogas Para variar Achei drogas no corpo do cara Tá Cadê a Putz A torre some do nada Puxa vida Olá Tudo bem? Tem alguém por aqui? Opa Essa torre aqui não está tão arrebentada Igual as outras Menos mal Ah Beleza Aonde eu tenho que Ah tá Por aqui Puxa vida Eu tenho que dar um baita pulo Aê garoto Abaixa Abaixa aqui Jason Aê garoto Boa Tá Agora onde Ah Ali Retira o que eu disse Porque ela está tão arrebentada Quanto as outras Ah Eu tenho que pular Aqui então Ai caçambas Tá Como que Eu sou terrível Para escalar torres Terrível mesmo Jason É para pular Seu imbecil Aê garoto Boa Chegamos aqui no topo Vamos ver o que vai liberar Para a gente agora Tira essa porcaria Detalhe que aquele chip Que ele sempre arranca Parece uma placa de som De verdade Ah Eu estou enjoado Já de ver essas Essas câmeras Tipo Assassin's Creed Ah Tá Beleza Vamos usar o zip Opa Um caixote Uma calcinha usada Não Um pendante Olha Posso gastar aqui uma habilidade Vamos lá O que eu escolhi então Ah Hum Não sei Olha Só ganhei mais um espaço de vida Que beleza Olha o braço do cara Já está totalmente tatuado Tá Então Qual que eu vou usar Eu vou usar esse daqui Então vai Vamos lá Isso Vamos lá Uou Chegamos aqui no local O pessoal O Jason falou assim Que ele não pode ser visto Até ele trocar de roupa Então tá Então vamos lá Vamos ver se a gente acha Algum palhaço Aqui para a gente matar E roubar a roupa Não posso matar ninguém Você está de brincadeira Comigo cara Ai ai Tá Deixa eu usar a câmera então Para eu Pelo menos marcar os inimigos Para saber Tem mais ninguém Caramba Tá Como que eu vou fazer isso daqui então Cara Ah Opa Pera aí Pera Tem alguém naquela torre Não Não tem Tem mais alguém por lá Olha só Tem uma arma montada Uou Uou Tô ouvindo Alguém tossindo É você meu amigão Caramba Eu não posso matar esse cara De verdade Tá Eu preciso achar uma roupa 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 Aonde está a roupa Não tem dinheiro só aqui Aonde que tem uma roupa Aqui Puxa vida Tem bastante droga Roupa não tem Atenção Será que As roupas estão aqui dentro Aonde que tem roupa Aqui Carambas Bom Eu tenho que matar Esse cara Não é possível Ele acabou de falar Que eu não posso matar ninguém Bom Eu acho que Esse eu posso matar Né Ou não Como que eu vou fazer Pra matar Bom Então eu já sei O que eu vou ter que fazer Tá Aí garoto Vai lá ver o que é Meu amigo Anda Ah 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 Imbecil Passei Eu sei Diz Você é uma besta Caramba Quanta gente Caramba Eu não gosto de missão Desse jeito Onde eu tenho que ficar Me escondendo Eu já entendi Diz Você não pode matar ninguém Ai Tem um cara ali Uf Se esconde Se esconde Nenhuma calcinha usada Ainda pessoal Olha só Achei um dente de tubarão Puxa vida Que beleza Extremamente útil Ah Eu preciso Hum Carambolas Olá Cara Beleza Ah Mas vai ter uma hora Que ele vai voltar E daí como que eu vou fazer Cara Bom Eu vou fazer ele pra lá Então Não Não é ali Aê Aê garoto Vai dar uma olhada Pra ver o que que é lá Isso Boa Continua andando Ali ó Bem no canto Bem no canto Bem no canto Ups Quase Vai lá Ali ó Isso Vai dar uma procurada lá Vai Vai olhar Caramba O cara tá Como que eu vou fazer pra passar aqui Agora pessoal Puxa vida Cara Onde você tá indo Você não tá voltando não né Olha só Olha só que beleza Ele tava indo pra lá Consegui passar aqui Agora vou fazer ele olhar pra lá Olha lá cara Vai dar uma olhada lá Meu amigo Caramba Tem uma pessoa morta ali Isso Jason Vamos lá cara A gente tá indo bem A gente tá indo bem Olha só Tem um cachote Vai dar uma olhada lá Aê garoto Vai lá Vai lá Isso Vai ver o que que é É um gato Ai não Não me vê cara Não me vê Por favor Quase que ele me viu Caramba Ai 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 Tá muito arriscado Isso daqui Tá e agora Isso daqui era um checkpoint Ou não Porque eu tô enrolado Cara Se não for Vou ter que começar tudo de novo Se eu perder essa missão Carne de cachorro É o que eu achei nessa Nesse cachote pessoal Carambas né Ai 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 Como que eu vou fazer agora Fala pra mim Tá Eu vou ter que atrair esse cara pra cá então Vem garoto Vem aqui ó Será que eu consigo passar do nada Será que dá pra matar ele Não não dá Realmente eu tenho que atrair ele pra cá então Ele não ouviu Aí beleza Ele ouviu agora Tá Olha o cara foi totalmente pra lá Então eu vou correr aqui E ficar atrás do cachote Ai 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 cara Vai lá dar uma olhada no que que tem Na pedra Lele Lele Esse cara tá tranquilo Tá Vamos seguir Vamos seguir Ai 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 Tá complicado isso daqui hein pessoal Tá complicado Carambas Aonde que tá essa roupa Eu não posso roubar uma roupa desse pessoal aqui, não? Tamo chegando, tamo chegando Opa, tem dois ali E agora, hein? Aham, olha só que beleza Tá, eu preciso achar um local mais seguro pra entrar Por aqui? Não Caramba Tá, eu tô atrás da folhagem Deixa eu dar um zoom aqui Pra eu ver todos os guardas que estão nessa região Tá, tem mais dois ali Se eu não me engano Cadê os dois? Cadê os dois que estavam ali, cara? Olá? Ué Então tá, né? Vamos por aqui Beleza Ah, achei... Opa Olha só uma pessoa morta Saquei o corpo Jason, por que você apertou Os seios daquela mulher morta Puxa vida, hein? Esse Jason Aham... Ai, ai, ai Aham Olha só, posso vir por baixo Que beleza Tá, mas tem um cara ali em cima Então eu preciso atrair ele Pro outro lado Aê Larari Esse cara é aqueles caras pesados Corre, vou Corre, 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 cara Agora Como que eu vou fazer? Ah, eu tenho que chegar naquele Naquele bote Ai, ai Tá, vamos nadar então Uhul Vambora Conseguimos? Olha só Que beleza Tá, agora por onde que eu vou escalar Esse barco gigante Parece um barco militar Ah não, é um cargueiro, eu acho Sei lá Não sei Olá Então vai, Jason Vai, cara Vai Foi difícil chegar por aqui, meu amigo Preciso de uma roupa Preciso de uma roupa Você, meu amigo Vai morrer Olha só Que beleza Caramba Eu tô de manga comprida? As mangas cobrem a tatuagem Beleza Olha só Olha só O Sam Tá me ligando já O Sam Backer Sam, estou pronto O id do cara Diz que ele se chama Foster Como devo me comportar? Como um Foster Lembre-se Seja ingênuo Acredite na mentira Para ser convincente Tudo bem Eu já peguei essa arma aqui, tá? Cadê a arma? Ah não Não tem como, tá Vamos prosseguir então Mas antes eu tô achando Que eu vou terminar o episódio por aqui Pessoal, que já ficou muito longo Eu espero que vocês tenham gostado Desse episódio Se você gostou Comenta, favorita Compartilha no Facebook Dá um joinha Pra dar um suporte no canal Joinha e favorita São os mais importantes São os que divulgam esse canal E eu espero que vocês estejam Tendo uma boa manhã Uma boa tarde Uma boa noite Dependendo do horário Que vocês estão assistindo E até a próxima Falou folgados No próximo episódio Nós iremos infiltrar O exército do Hoid E matá-lo com Balas no Toba Porque aqui não tem espada Fazer o que? Vitor Final O exército do Hoid